Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa o bordo de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem mais curado, não pode ser puro, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Seu furo, furo, malvadão Vamos tirar o cabelo, páscarão Quando eu viajo no topo, quando eu vi no celular, tava com papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, nesse meu corpo me chora com o vento Pra que tu não chegue em casa, nessa jeito eu te befei, tu deixo que esquento E eu vou passar na tua casa, rapaz, um beijo na tia, chama em 5% Viajei com bala, fumando um balão, assim, tem outra dimensão Nossa linda não machuca o meu coração Cara do primo, seu malvadão Vapo, vapo na direção Vapo, vapo, vapo se ligando Deixa ela passar Com câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa a calça, não Aí todo o povo com o venta O tempero, ela tem comenta Quando eu estou comendo, marimundo, desmorzando, a sua bunda é tão fermento Na hora da minha mente, com essa bunda de barro O maluco, um barulhinho E ninguém é todo loucurado Deve ser a pura, por um velho sofrimento Que nem tem mais curado E deve ser pura, mas ninguém é todo merda Vamo Entre viagens de avião Uma princesa, uma pressão Só pra curva, por um malvadão Ela joga, beija, fecha, carona De pata, de peca, de tesão Vai com calma no coração Ela te pesa, um empine O que o custo não me define Eu vou botar na bolsa de time Eu gosto quando o bigode define Um paredo, um caminhão Depende, canso, um cesão A culpa do malvadão Deixa eu te beijar Com câmera lenta O governador baixa passagem Com o bolso não aguenta Usa a calça, não Você gosta quando o povo tem menta Com o tempero, ela tem pimenta Arruda, caribaldi E o custo Tempo quando o povo tem menta